Você sabe a diferença entre um latifúndio e um minifúndio? É isso que nós vamos aprender aqui no canal Geografia Irada, na pílula irada, a pílula do conhecimento, a geografia em pequenas doses. Facilmente você respondeu, latifúndio é uma grande propriedade rural, minifúndio é uma pequena propriedade rural. Mas vamos aprofundar um pouquinho, coisas que você deve saber. Bom, o latifúndio a gente pode dividir ele primeiramente na questão da dimensão da área e também na exploração dessa propriedade. Na dimensão foi criada uma regra que determina que um latifúndio é uma área que tenha 600 vezes um módulo rural. Um módulo rural é uma propriedade que consiga, uma área que consiga sustentar uma família de quatro pessoas adultas, uma família camponesa. Então isso é um latifúndio, uma grande propriedade. E pela exploração está relacionado, claro, se é explorado ou não. Nós temos grandes áreas que não são exploradas e acabam servindo com uma especulação imobiliária. Que é isso que o movimento sem terra, o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, eles acabam reivindicando. Essas áreas que não são produtivas estão ali apenas especulando, esperando valorizar, dificultando assim cada vez mais que o pequeno agricultor consiga ter acesso à terra. Quando a gente fala de latifúndio, dessa grande propriedade rural, você não pode esquecer que nessas áreas produtivas eles desenvolvem a monocultura. Sim, um produto geralmente voltado à exportação, com pouca mão de obra e muita tecnologia, muitas máquinas. Então nós temos áreas, por exemplo, na região centro-oeste do Brasil, nós temos grandes produções de grãos e lá temos muito latifúndio com a monocultura e as pessoas não trabalham nessas propriedades. Isso explica que alguns desses estados são estados altamente urbanizados, porque a agricultura é altamente mecanizada. Por outro lado, o minifúndio, essa pequena propriedade rural, sim, ela vai trabalhar com a policultura, porque aqui geralmente é uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar, na maior parte dos casos. Então a pessoa tem uma pequena propriedade, ela planta um pouquinho de cada coisa para sobreviver e vende o excedente, claro, para comprar as outras coisas. E aí você acaba entendendo essa diferença entre latifúndio e minifúndio e consegue perceber que em número de estabelecimento no Brasil, nós temos mais, claro, pequenas propriedades rurais. Porém, elas correspondem ao pequeninho espaço do Brasil. Então, é mais minifúndio em número de estabelecimento, que é mais ou menos 3% das áreas rurais do Brasil. O Brasil é um país muito desigual. O Brasil é um país onde 50% das terras estão em poder de 1% da população. Eu espero que você tenha gostado da nossa pílula irada, a pílula do conhecimento, a geografia em pequenas doses. Aquele like para fazer o vídeo crescer e se inscrever no canal para fazer parte dessa família irada. Um beijão. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de geografia. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de geografia.